e vamos dar que se então agora e cadê a nam 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 eu cobrei o meu e o rap quero rap novo rapaz tem duas semanas e quero rap no adiak zin trap e agora assistiu do tem em usuí para o banai deslizou no beat igual a naixa style banai demos ler style trap tipo na já produção nem xn e o ctrap do canal aqui sim trap bom rapaziada link na descrição né velho para quem vai assistir isso aqui no youtube depois bora lá qualidade de ful como sempre é isso aí qualidade de ful três dois um e pray tranquilo né o importante é aqui ó o o o o o em peraí ai dou na bunda vai ai nossa senhora O que é isso? Nossa Que louco E dali eu tentei fugir Mas o demônio disse que se eu fugisse Ele ia comer todos da minha família Então é melhor que eu bebedecesse Então decido fugir dali Juntou com o caburamaro, meu amigo, então Quando eu ia vir a comida do boneco O pilão da chama salvou minha vida Então agora eu treino Odeio todos os espanhóis Esse sangue do camaro tá muito usado Vou fazer o pulmão despludir Mesmo que eu mostro a uma, eu não parei Se escutar esse barulho, sua cabeça vai cair Estilizando, pequeno naia Mas na minha parada, que não me encarou Tô sofrendo de cara fechada Essa máscara na minha Agora se pergunta se eu tô com raiva Porque eu tô sem pica, cara fechada Mas aquela mina, ela rouba meu coração Se você sabe o que eu sempre te amei Só vou parar quando minha inspiração falhar Tive que derrotar esse sonho ali Pra eu poder morrer, parte de direção Você nunca vai sair daqui Tenho vários amigos aqui Eu achei que ele era um assassino, véi Falaram pra mim que eles caras eram assassinos No passado dele Caí no bait, então Brabo Brabo, brabo, mano Aquizinho Opa Esqueceram de cortar um finalzinho aqui, né? Foi proposital Brincadeira, velho Ficou muito brabo, mano Parabéns aquizinho Aquizinho, manda... Caraca, chegou com 500 inscritos, mano Você já tava com 500 inscritos, véi Você chegou... É, agora, mano Parabéns, mano Isso aí, mano Continua aí, véi Na fé, tu vai longe, véi Ó, tu é muito foda, mano Tu sabe que eu sou um fancio, né, véi Vira um fancio, mano Fico ouvindo suas músicas aí em off, mano Tu é brabo, velho Cheguei agora, mano Meus parabéns, mano Tá incrível, mano Logo, logo Tá chegando no patamar dos milhões aí, bicho I am on a whole nother level Girl, he only fought you over cause you let him Fuck you, girl, I guess he didn't know any better Girl, that man didn't show any effort Do all I can just to show you your special Certain is your love that holds me together Baby, you say he been killing the vibe Gotta be sick of this guy Pull up the skirt and get in the right